Oi, seja bem-vindo a mais um DoraMai News, onde eu te deixo por dentro das últimas notícias que movimentaram o universo DoraMairo. Batalha dos 100 é o reality mais popular da Netflix no momento. O programa de sobrevivência da Netflix liderou uma tabela de popularidade global para programas de TV disponíveis no streaming, tornando-se o programa de variedade coreano de maior sucesso até hoje. O registro anterior foi estabelecido pelo reality de namoro coreano Singles Inferno, que ficou em quinto lugar na categoria de programa de TV. Batalha dos 100 ficou em segundo lugar no top 10 oficial da Netflix, sendo assistido por mais de 31 milhões de horas do dia 30 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Me conta nos comentários se você está acompanhando o reality e está gostando assim como eu. Chan Sung do 2PM é confirmado em novo drama. O próximo drama do ator será Bora Débora. O drama é uma comédia romântica que conta a história da Débora, uma coach de relacionamentos, e o So Hyok, um homem chique que tem dificuldades em se apaixonar, ainda sem previsão de estreia do drama. Choji Ryuk é confirmado em novo drama. O ator se junta ao elenco do drama Vigilantes da Floresta de Edifícios. No último Dora Man News eu contei que o ator Kim Ik-su e o Sung-yol também foram confirmados como elenco desse drama. A produção vai começar ainda nesse primeiro semestre de 2023, e o drama vai mostrar o mundo dos escritórios de contabilidade. A Netflix confirma a terceira temporada do reality de Namoro Singles Inferno. No dia 10 de fevereiro foi confirmado que o reality terá uma terceira temporada e foi prometido um novo cenário e novas regras. Me conta se você também vai assistir a terceira temporada. K-Drama Strang vai ganhar uma spin-off. Bom ou ruim Dong-ja-e vai ter o foco no personagem Sio Dong-ja-e, que é interpretado pelo ator I-Jung Hyuk. A escalação do drama está em andamento, e as filmagens programadas para começar em maio de 2023. Park Eobin é confirmado em novo drama. A Cacau Entertainment confirmou que a atriz vai ser protagonista do drama Diva da Ilha Deserta. O drama é uma comédia romântica sobre uma garota presa em uma ilha deserta após um acidente, e ela é descoberta 15 anos depois. A história vai acompanhar sua adaptação ao mundo do qual ela ficou isolada. Está previsto para estrear ainda no primeiro semestre de 2023. Ho Yeon-sook, Lee Sung-min e Lee Jung-ye-un confirmados em novo drama de suspense. Os atores vão estrelar o próximo drama de suspense da T-Wing, Dia de Azar. O drama é baseado em um webtoon de mesmo nome, e vai contar a história de um taxista que pega um cliente bem pago, indo para a Mokop, e descobre no caminho que ele é um assassino em série. Está programado para estrear no segundo semestre de 2023. Drama Advogado de Oceão ganha a data de estreia. O drama vai estrear em março de 2023. Ele tem no elenco principal o ator Udo Han e a atriz Bon Ah. O drama vai contar a história de um advogado da dinastia de Oceão, que se vinga de um inimigo que causou a morte dos seus pais através de um julgamento. O drama vai estar disponível na Netflix. Song Joong-gi, Choi Sung-ye-un e Joy Hwan-choo confirmados em novo filme da Netflix. No dia 7 de fevereiro, a Netflix confirmou os atores no seu próximo filme, Meu Nome é Lo Hwan. O drama vai acompanhar o encontro, o rompimento e o amor entre o desertor norte-coreano Lo Hwan, que chega na Bélgica com sua última esperança, e a Marie, que é uma mulher que perdeu a razão de viver. A gente não tem mais detalhes do filme ainda. So Young-gook e Park Sodan confirmados como protagonistas do K-drama Jogo da Morte. Também no último Dora-men News eu contei pra vocês sobre esse drama, e sobre outros atores que estão em negociação pra estrelar o drama, como o Lee Jae-yuk, o Choi Shu-won, a Go Yeon-jong e o So Young-gook e a Park Sodan também estavam em negociação, e agora foi confirmados e eles vão protagonizar o drama. Ainda não tem previsão de estreia e o elenco não está completo. Song Joong é confirmada em novo filme. A atriz foi confirmada no filme Encontrando o Rei. Vai contar a história dos acontecimentos de um verão da década de 80, quando um gigante desconhecido visita uma vila na zona desmilitarizada. Está previsto pra estrear em 2024. Bae-ryuk é confirmada em novo drama. O ator foi confirmado no drama A História do Casamento de Uma Mulher Virtuosa. É baseada em um webtoon de mesmo nome, e a história segue uma garota confucionada de Jocelyn no século XIX, que transcede o tempo e o espaço e chega no presente. Não tem muitos detalhes sobre o drama nem data de estreia. Jang-gook, Jang-nara, Cha-jung-hun e Kim-na-hee confirmados em novo drama. Os atores foram confirmados no drama Família. Na história, um homem é agente do Serviço de Inteligência Nacional e se disfarça como um trabalhador de escritório comum, com uma esposa doce, mas feroz, que sonha em ter uma família perfeita. O drama será o quarto trabalho do Jang-gook e da Jang-nara juntos. Está previsto pra estrear em abril de 2023. Yo-ha-in é investigado pela polícia. Foi revelado pela mídia sul-coreana que o ator está sendo investigado pela polícia pelo uso habitual de propofol, que é uma droga psicotrópica. Essa substância é usada em último caso, normalmente, pra quando não se consegue dormir. As investigações mostraram que o ator faz o uso desde o início de 2021. O ator também testou positivo pra maconha. O ator teve o seu celular confiscado para ajudar na investigação policial. Marcas que trabalham com o ator estão retirando a imagem dele dos seus anúncios, inclusive de projetos futuros. Pra quem não sabe, na Coreia, usar droga é considerado crime. E por último, celebridades e empresas sul-coreanas ajudam a Turquia e a Síria após o terremoto. Como todos estão sabendo, infelizmente, na última semana, a Síria e a Turquia foram atingidas por um terremoto de magnitude 7.8, que deixou, até o momento da gravação desse vídeo, mais de 37 mil pessoas mortas e ainda tem muitas pessoas desaparecidas. E muitos países e pessoas estão se comovendo e enviando ajuda pra Turquia e pra Síria nesse momento tão difícil. E algumas celebridades coreanas também ajudaram, como o ator Park Seo Joon, o Park Jin Yang, o do Yang, a Hyerin, a Kim Go-Yoon e empresas como a Hyundai e o grupo Do-San. E aí, você estava sabendo dessas notícias? O que você achou? Me conta nos comentários. E não se esquece de colocar a Turquia e a Síria nas suas orações, por nesse momento tão difícil que precisam de toda a fé, de toda a ajuda, que os agentes, a polícia, os bombeiros possam encontrar mais sobreviventes ainda. E que Deus dê força pra essas pessoas passarem por esse momento tão difícil e doloroso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro do universo do Orameiro. Me segue no Insta lá, eu sempre posto o que eu tô assistindo em tempo real, notícias. Interage comigo por lá também. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho